Seguimos na caça dos grandes jogadores, mas temos um detalhe agora amigos, hoje teremos live aqui no canal 6 horas da tarde, e se a gente não conseguir as cartinhas que a gente quer no draft de agora, 6 horas da tarde, eu e vocês juntos vamos atrás, e vocês estão ligados né, a união faz a força, aquela parada, a gente vai conseguir eu tenho certeza, mas antes deixa o like e se inscreva no canal, e anota a livezinha aí para as 6 horas da tarde hoje aqui tá gente, não é em nenhum outro lugar não, aqui no canal, então fica ligado. Tem esse Ribéry, mas eu vou pegar o Sanches, porque o Ribéry tem uma cartinha nova que tem aparecido até, olha começamos bem demais no ataque hein, a gente tem um Colomuane, 97, cara brabo pra caramba, mas acho que eu nunca testei ele, porque sempre parece um atacante melhor quando ele vem, Harry Kane, cara 97, o Anri, 97, a diferença aqui é que o Anri tem 4 de playstyle plus, então ele passa na frente da galera, mas aquele Colomuane ali parece ser brabo, ainda quero testar ele. E agora temos, ai vai ser a Diany, é vai ser ela, mas vai, com o Anri no ataque, o início é empolgante, não sei se vai ser o draft igual ontem, se você não assistiu o último draft, pelo amor, vai assistir porque a gente fez o recorde mundial, tá, absurdo, tipo assim, absurdo, foi 96, cara. E esse draft aqui parece que não vai chegar nem aos pés, nem o dedinho, assim, nem a pontinha da unha vai chegar, porque tá fraco tirando o Anri. O quarteto de meio campo, principalmente, aqui tá muito fraco, vou pegar aqui o Gnabry, vamos ver se a gente consegue uma zaga boa, pelo menos. A Navarro, 95, excelente, então já temos mais um aí com o brabo. Ricardo Carvalho, tem o Rudger também e tem a Girma, mas aí, cara, difícil escolher entre um e outro. O Rudger é mais rápido, mas perde na defesa e ganha no físico. Bom, vou pegar o Ricardo Carvalho, né, vamos lá pra mais um zagueiro, poderia vir o Rudger agora? Aí não veio, né, veio o Lúcio, tá tudo bem, e agora fechamos com o goleiro, que o goleiro vai ser aqui, por enquanto, o Dudek. Vamos lá, goleiro reserva, eu vou pegar aqui o Oblak, e agora a gente precisa de meio campista, na zaga a gente tá até bem. Pior que esses caras aqui não fazem meio campo esquerdo, ó, acaba me atrapalhando, mas enfim, vai ser ele mesmo. Se vier um zagueiro melhor que o Lúcio, também vai ser muito bem-vindo. Opa, Charles, a Charles faz a ponta, então a gente pode usar ela lá na frente, e a Ona faz só lateral, então eu vou pegar aqui a Charles, e ela vai entrar no lugar do Sanches, por enquanto. 94, ela é braba. Cacazinho, Casemiro e Snyder. Eita, o Cacá faz ataque ponta esquerda e ponta direita, essa carta do Cacá é boa, tá? O Snyder faz o meio campo central, e eu preciso de meio campo central, esse é o problema, vou pegar o Cacá. Vou pegar o Cacá e vou botar ele lá na ponta. Ramírez, temos agora Douglas, Luiz e Palmer. Douglas, Luiz aqui de meio campo central vai ser perfeito, a gente precisa melhorar esse meio campo central. O Palmer na direita também ia ajudar demais. Tomara que ele volte, tomara que ele volte, mas não foi o caso, não foi o caso, tem o Cruyff. Cara, vai ser o Cruyff aqui mesmo. Deixa eu ver se o Henry faz a ponta, né, nem vi. O Henry faz a ponta. Vocês sempre falam pra eu virar aqui a cartinha e ver as posições que eles fazem, né? Eu sempre acabo esquecendo e eu vou lá, tipo aqui, eu vou nesse menuzinho aqui, velho. Enfim, ele faz ponta e SA também, né? Então eu posso botar ele na ponta esquerda, botar a Charles improvisado mesmo não fazendo na meia esquerda e botar o Cruyff no ataque. Pelo menos a gente teria melhores jogadores aí por posição. Ai, olha ele aí, que isso, é mais um ponta. E ele faz meio campo ofensivo e meio esquerda. Cara, a Charles agora foi de arrasta. Mano, o Ronaldinho Gaúcho e o Henry ali? Ficou brabo, tá? Ficou brabo. Seguimos, temos o Frimpong que faz o meio campo direito. Então, ótimo, a gente melhora o nosso meio campo direito. Deu uma arrumada no time assim, incrível. Ó, me disse que ela faz a volância? Ela, quer dizer, meio campo central? Ela faz, então sai o Valverde. Conseguimos dar aquela ajeitada no time, hein? Ronaldinho Gaúcho ali, mano. Poxa, ele é brabo, hein? Tem agora o Trozar, ele faz meio campo ofensivo, ataque e ponta esquerda. E temos o Di Magia que faz ponta direita. É um pouco melhor que o Kaká. De classificação geral, vou pegar ele. O Trozar só faz do lado esquerdo. E tá ruim pro lado esquerdo, né, mano? Porque do lado esquerdo tem simplesmente Henry e o Ronaldinho Gaúcho. Poderia mandar o 99 só pra brincar. Olha a Bom Pastor. Eu não testei ela ainda. Ela faz o meio campo ofensivo. Quer dizer, meio campo esquerdo. Caramba. Então, peraí, peraí, peraí. Olha o que a gente vai fazer. O Cruyff perde a vaga. A Bom Pastor vem pra esquerda. O Henry volta pro ataque. E o Ronaldinho fecha lá na ponta. Cara, sensacional isso, cara. Sensacional. E a última cartinha aqui temos esse jogador aqui, 85. Draft. Ficou bom, tá? Ficou bom. Acho que nosso ponto fraco seja ponta direita. Tem até o Di Magia pra usar aqui no lugar do Kaká, se eu quiser. Mas, assim, ficou um time bom. Eu vou fazer um jogo com esse time por conta da dupla Ronaldinho-Henri. 94 de classificação e deu 32 de entrosamento. Se a gente conseguir um pontinho de entrosamento aqui, a gente fecha 33. Vamos ver se a gente consegue. É, mas não rolou, não. Não rolou, então. Vou pegar esse atreinador aqui. E aí temos o resumão do nosso draft. Que veio a Bom Pastor, que eu não testei ainda. Tá aí a dupla Ronaldinho-Henri, brabíssimos. Vamos pro jogo. Peter Cech, 96. Não testei ainda. Olha esse meio campo. Jairzinho na frente. Que maço. Esse Ondavel aí também. Não lembro de ter conseguido ele. Bom, vamos ver se a nossa dupla Henri e Ronaldinho vai funcionar. Só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Di Maria já vai pra cima, né? Aí chegou bem o Nesta ali. Acabou com a brincadeira. Ih, rapaz. Zaga aberta. Jogou atrás. Agora o Frimpon chegou roubando bem. O Ricardo Carvalho. Ronaldinho. Já mandou na frente o Ronaldinho. Douglas Luiz. E aí o meu goleirão aceitou, né? Peter Cech, 96. Deu uma aceitada, mano. Inacreditável, né? Eu mudei o lugar da minha câmera. Da minha facecam, tá? Então, antes ficava de frente ali. E eu tô olhando direto. Porque eu penso que a minha câmera tá lá ainda. Mas agora ela tá aqui. Só explicando pra vocês porque que às vezes eu tô falando e olhando pro nada, assim. Ó, o Di Maria foi bem. Foi chegada. Henri. Henri, golaço. Henri brincou. Henri fez. 2x0. Tá bom o pastor, hein? Ah, o Caicedo chegou ali botando a perna. Falta, seu juiz. A juiz a confirma. Falta no lance. Fábio Carnavalho. Olha lá, ó. Olha que bola do Carnavalho, mano. Di Maria. Di Maria. Ah! Hugo Sanchez com ela. Agora deu ruim. Será que o Carnavalho chega? Chegou, hein? Bravo. Nossa, chegou e juntou ali o Jairzinho. Boa. Henri com ela. Ó, o Ronaldinho de novo. E o Tibi vai descendo. O Ronaldinho foi esperto. Ah, o que isso, minha jogadora? Não dominou a bola. Deixou ela passar. Que lance grotesco. Ó, o Ronaldinho. Nossa, o Ronaldinho tá jogando muito, mano. O Pastor recebe o passe. Tentei botar no meio ali. Não deu. Bola. Ronaldinho. Girou, bateu. Pra fora do gol. Ah, Brasil, Brasil. Hum, o zagueiro não vai pegar. Nossa. Correu fácil. 2x1. Assim, o jogo tá tranquilo. Aí começa a brincar, né? Pode dar zebra. Então, tem que fazer mais gol. Eu sei pra caçar com o Carnavalho. Ficou um buraco. Foi jogada. Ai, Douglas Luiz. Era só acertar esse cruzamento, cara. Boa jogada. Coffey. Defesaça. Descantei. Vamos lá. Henry vai tentar. Não. Ai, tirou ali. Vamos tomar gol bobo de novo, né? Nossa, foi monstro agora a Coffey. Henry. Boa jogada. Ah, mano. Por que que não chutou, velho? Ele preferiu pular do que chutar. Não deu pra entender. O time foi bem. Henry. Um golaço. 3x1. É isso aí. Vamos deixar o jogo tranquilo, tá? Vamos deixar o jogo tranquilo. Boa jogada, hein? Ronaldinho recebe. Ó, Ronaldinho já tocou. Henry. Henry dominou mal, hein? Ronaldinho. Nossa, o Ronaldinho tá jogando uma bola, mano. Foi um pouquinho forte. Ih, Ademilitão. Ah, levou sorte. Ih, Ademilitão. Tentei brincar. Tentei brincar. Boa jogada. Boa jogada. Ó, Ronaldinho. Mano, esse Ronaldinho é muito brabo. Mas muito. O cara correu, não teve jeito. O Ronaldinho jogou muita bola. Ó, esse jogo aqui, esse time, o cara tem o Messi 97, tem o Fimpong 97, um zagueiro 97. Tá cheio de jogador 97. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de... O Douglas Luiz já chega chegando, né? Escalação confirmada. Ah, toquei errado. Ô, Ronaldinho. Nossa, o que foi isso, mano? Que... Pô, deu um bug na gameplay ali. Deu um bug absurdo, né? Tudo bem. Saiu o jogo. Passar o Henry. Bateu firme? Ah, não, cara. Qual a chance de ele perder um gol desse? Não perde nunca. Isola o perigo, joga pra longe. Bom Pastor, passou bem. Bola na Bom Pastor. Cara, que arrancada dela. Agora acertou. Rapaz, arrancada absurda da Bom Pastor. E o Ronaldinho chegou ali fazendo. Bom Pastor, pro Douglas Luiz. Pode ser bom. Henry. Cara, o Henry tá bugado agora esse jogo. Não é possível. Messi com ela. Caraca, o Messi ganhou todo mundo. Rapaz, o Messi em 97 foi bem agora, hein? Pô, o passe errado. Ixi, fiz uma falta forte. Ô, meu goleiro, pegou bem agora, hein? Devote, a bola tá viva. Acho que marcou mal ali. Vem chegando bem, Mataki. Ó, o Ronaldinho. Ai, eu odeio quando tomou um gol assim, cara. O Ronaldinho foi lá e destruiu agora. Tipo assim, tava ali, aí pega e dá um chute do nada e a bola vai perfeita no ângulo, tá ligado? Tomar gol assim é horrível, mas eu adoro quando eu faço gol assim. Deu bem a jogada e intercepta o passe. Henry escapou. Ronaldinho, nossa, quase que ele faz mais um. Bola com o Ronaldinho. Jogado do Ronaldinho, hein? Henry, agora... Ixi, foi bem, hein? Hum, não vai pegar o Messi, será? Bolaço. É o Messi aí, né? 97. 2x1. Pior que o jogo vai ficar perigoso. A gente tava muito tranquilo. Ai, não. Pegou um calcanhar da minha jogadora, velho. Qual a chance? Nossa, vamos tomar. Perdeu, perdeu, mano. A sorte. Nossa, a zaga tá muito aberta. Ronaldinho recebe. Ronaldinho. Ó o Ronaldinho. Nossa, o Ronaldinho decide sozinho. Ele decide sozinho, cara. Que que é isso? O homem é muito brabo, mas muito brabo. Tá maluco. Pô, bola da bomba passando pelo Ronaldinho. O Ronaldinho é mais um dele. É mais um do Ronaldinho. Não tem jeito. 4x1. É, pediu a conta e foi embora. Mais um. Vamos lá. Pra mais um jogo, então. Uh, o Ronaldo 98. Aí sim, hein? Pra nossa zaga toda aberta, esse Ronaldo 98 ali pode fazer um estrago. Tem que cuidar. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. A bola pra ele, ó. Ah! Eu falei. Ele vai acabar com a nossa zaga, mano. Foi o Rooney que fez o gol, mas o Ronaldo que puxou a bola ali. Ronaldo. 2x0. Vai ser uma goleada, mano. Porque não só porque o cara tem um ataque brabo com o Ronaldo 98 e a nossa zaga não tá boa. Mas o cara já deu pra ver que ele é bom, tá ligado? Olha! O Di Maria adiantou sozinho a bola. Vai entender. Cara, a gente vai tomar um milhão de gols com essa zaga. Boa. Como é que tem jogo, gente? Não pode errar a passe assim, né? Impong foi bem. Usou o Ronaldinho de cabeça. Vai tentar. Poffe. Henri. Jogada. Canteiozinho. Ó o Henri. Vai tentar. Foi bem. Foi bem. Henri. Vamos. Entramos no jogo. Henrizinho foi oportunista. 2x1. Foi jogada. Um golzinho separa os dois times do placar. Fazendo alguns... Henri, 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 Henri. Empatamos. Empatamos o golaço do Henri. Decidiu agora, hein? Decidiu bem. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vai. Ó o Ronaldo. Ô louco. Escanteio. Freepong tá ali. A torcida tá esperando o gol nesse escanteio. O pastor. Ai, não. Tomou. Nossa, meu goleiro deitou. Deitou. Meu goleiro deitou, cara. O meu goleiro deitou e o Chiesa fez o gol. De Maria com ela. Achou a opção. Mandou por cima. Ó o Henri. Empatamos de novo. Henrizinho fez. Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Bem, escapa da marcação. O juiz deu falta, mano. Sério? Falta onde, mano? Falta onde, cara? Não foi falta. Olha só. Vem alteração radical na equipe. Três de uma vez só. Ah. Tomamos. Ah, mano. Vacilo. Vacilo ali. Ô, bola. Henri. Empatamos. Empatamos. Mano, o Henri tá jogando muito. Henri tá jogando muito. E agora, hein? Ah. E sobrou pra ele ainda, mano. Eu tive que escolher um pra marcar. E aí eu decidi. O goleiro vai ficar com o cara da bola. Ele chutou. O goleiro pegou. Deu certo até aí. Mas aí rebateu. Não tinha ninguém na área, mano. Só ele. Só o jogador do time dele, cara. Ah. É. Não vai dar esse jogo, mano. É. Infelizmente saímos no terceiro jogo, mano. Foi um jogo pegado, né? Qualquer um poderia sair com a vitória. O cara jogava bem. E acabou que ele ganhou ali por um. O diferença. Henri foi o grande destaque aí. Fez simplesmente todos os gols da partida. Quatro gols do nosso time, né? Mas o melhor da partida foi o Ronaldo Fenômeno, na verdade. Os dois foram bravos, né? O Fenômeno fez a diferença. A nossa zaga, apesar de ter bons jogadores, ficava muito aberta. Muito exposta, né? E aí acabou que... A gente foi bem até, na real, né? Aquele golzinho ali no final dele que decidiu. É isso, amigos. Hoje temos live às 6 horas. E aí a gente vai caçar os 99. Fica ligado. Tamo junto e até mais.